A reconstrução do viaduto da Galeria dos Estados nem começou e já provoca polêmica. Uma delas é com relação ao novo modelo da estrutura. O GDF pode ter deixado de lado o respeito ao tombamento de Brasília. No projeto de reconstrução divulgado pelo governo de Brasília, há mudanças visuais na estrutura. Serão pilares de sustentação maiores e mais fortes, revestimento de asfalto reforçado, além da reforma do restante do viaduto. Investimento de 15 milhões de reais. Mudanças que geraram polêmicas. A primeira com a Associação dos Engenheiros do Departamento de Estradas de Rodagem do DF, que divulgou nota em que afirma não ter participado de qualquer análise, elaboração de orçamentos ou deliberação em relação aos procedimentos a serem adotados no viaduto que desabou. A segunda está nas mãos do IFAM, já que Brasília é tombada como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Qualquer intervenção feita deve preservar a arquitetura original da construção. Essas mudanças só podem ocorrer com o aval do Instituto. Numa comparação rápida entre o projeto do novo viaduto e o antigo, as mudanças são basicamente nos pilares. Antes, eles eram mais finos. Agora, vão ser maiores, retangulares. O parecer do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional deve ficar pronto em 10 dias. E conta também com o apoio de especialistas da Universidade de Brasília. Segundo o IFAM, neste caso, alterações só podem ser autorizadas para garantir segurança e melhorias na urbanidade do local. Bem, vamos saber então com a Evne Araújo o que o GDF explica sobre essa polêmica. Boa noite, Evne. Oi, Willi. Boa noite. Boa noite a todos em casa. O DR e a Nova Cap disseram que esse projeto de reconstrução do viaduto sobre a Galeria dos Estados ainda está em fase de elaboração. E por isso, contatou, entrou em contato com o IFAM para saber, para evitar também qualquer interferência ali naquela área tombada. E que todos os técnicos que elaboraram esse projeto estão preparados para fazer qualquer mudança necessária, Willi.